Tanto é legal ver tanta gente, tanta gente diferente, porque eu acho que o Temer tem que cair por uma série de razões, mas eu não sei se vocês sabem, se o Temer não cair, gente, daqui a menos de dois meses ele escolhe o novo Procurador-Geral da República. Ou seja, o criminoso vai escolher o próprio delegado. É por isso que eu peço pra gente gritar, todo mundo junto, Fora Temer! Todo mundo junto, por um país mais justo. Quem que chama agora? Enquanto o Edgar tá aqui, acabamos de afinar, tão importante quanto o Fora Temer, gente, são as diretas já. Se a gente não tiver o direito de escolher o nosso próximo presidente, são os caras que estão lá que vão escolher, e dos 513, dos 190 e tantos estão envolvidos em escândalos de poluição.